Bem, vamos voltar a falar das eleições na Venezuela, as urnas neste domingo abertas ainda para escolher o do próximo presidente. Nicolás Maduro tenta seu terceiro mandato, Edmundo Gonzalez é a oposição. Vamos conversar agora com a especialista em relações internacionais, Fabiana Oliveira. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, o prazer é nosso. Maduro garante que vai respeitar o resultado. Agora, será que ele vai respeitar só se ele vencer ou, Fabiana, nós poderemos ter aí um conflito ao longo dessa transição de governo? Essa é a expectativa de fato. Essas eleições que estão sendo disputadas hoje são as eleições mais importantes da história recente da Venezuela. Muitas perguntas estão todavia em aberto. Então, o que acontece se o Maduro perder essas eleições? A gente ainda tem um certo tempo, até o início do novo governo, que seria só em janeiro de 2025, e aí muita coisa ainda poderia acontecer. De fato, o que a gente observa até aqui é um processo eleitoral um pouco difícil, com algumas denúncias de irregularidades, mas ainda assim a oposição insistindo que tem apoio popular suficiente para disputar essas eleições, apesar dessas dificuldades. O que a gente se questiona realmente é em que condições qualquer um dos resultados vai se desenvolver a partir de agora. Porque se o Maduro vence, do que aparentemente seria uma chance menor, ele teria uma chance pequena, se ele vence, ele recuperaria a legitimidade que ele parece estar buscando com esse processo eleitoral? E se ele perde, como que ficaria? A gente teria algum tipo de acordo entre governo e oposição para que ocorra essa transição, no sentido de que, eventualmente envolvendo uma anicia, ou o Maduro seria capaz de organizar todos esses grupos que estão dentro do seu governo para respeitar o resultado das eleições? Então, realmente são muitas questões. O resultado ainda propriamente dito, a gente fica aqui especulando, pensando em possibilidades, mas as últimas pesquisas eleitorais mostram o candidato da oposição na frente, e numa eventual derrota de Maduro, por exemplo. Qual seria o receio? Ele disse que vai respeitar o resultado, mas além de outros aspectos, existe também a possibilidade dessa contestação com apoio militar? Ele disse que não, mas a gente não sabe. Nessas possibilidades, qual que é a visão da senhora? É de fato, né? Então, são muitas as pesquisas que têm surgido nas últimas semanas, a maior parte delas indicando uma vitória até com folga da oposição. O que a gente consegue vislumbrar no primeiro momento é justamente o risco de que um resultado desfavorável para o governo possa vir acompanhado de alguma efervescência, porque a gente não pode ignorar o fato de que o Nicolás Maduro ainda goza de 20%, cerca de 20% de popularidade, e que o PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela, é um partido com muita capilaridade, com muita presença em todo o território venezuelano, eles têm cerca de 5 milhões de filiados. Então, a depender de como se daria, né? Do tamanho da diferença de votos e a depender de como se daria o processo de transição, a gente poderia ter muita insatisfação do lado do governo, né? Então, como eu disse, é exatamente isso que leva a questionamentos. Só que, ao mesmo tempo, o custo de não reconhecer uma eventual derrota por parte do governo é muito elevado. A gente vem de um cenário de conclusão dos acordos de Barbados, então, um processo negociador que ocorreu no ano passado, foi finalizado em outubro de 2023, sob uma mediação da Noruega. Bom, então, existe toda uma expectativa de que essas eleições, elas possam garantir um pouco de competitividade para essa frente formada pela oposição. E se essas expectativas não são cumpridas no sentido de que, efetivamente, uma eventual derrota seja reconhecida e seja aceita por parte do governo, o custo político disso seria muito elevado. A gente teria, provavelmente, não apenas a retomada das sanções, mas, provavelmente, a agudização dessas sanções, em um cenário em que a Venezuela se encontra bastante mais isolada, né? Porque os seus principais aliados internacionais ou estão envoltos nos seus próprios problemas, como seria o caso da Rússia e do Irã, ou, então, estão, assim, um pouco já cansados, como seria o caso do Brasil e da Colômbia, né? Já um pouco perdendo a paciência, né? Então, como eu disse, seria muito custoso para o governo do Nicolás Maduro, nesse momento, não reconhecer uma eventual derrota, o que não impediria o governo de eventualmente fazê-lo, mas o custo político seria muito elevado, muito mais do que foi em outros momentos. Fabiana Oliveira, agora a pergunta do nosso editor de Internacional, Fabrício Naitski. Fabiana, bom dia, é um prazer falar com você. Eu queria, justamente, na linha do que você estava falando aí, agora no finalzinho da sua resposta, sobre o apoio internacional. O Maduro tem perdido bastante apoio, houve uma discussão, bate-boca aqui com o Palácio do Planalto durante essa semana. A Rússia, como você mencionou, está envolta em outro problema, que é o da guerra com a Ucrânia. O Irã também, em outros problemas envolvendo o Israel, toda a crise no Oriente Médio. Qual é o tamanho, o peso dessa falta de apoio para o governo Maduro, essa falta de apoio internacional? Ele consegue se sustentar sem esse apoio internacional? Olá, Fabrício, bom dia. Obrigada pela pergunta. Seria muito mais difícil a situação. Então, a Venezuela vem assistindo a uma leve retomada da sua economia, mas isso se dá também, em grande parte, em razão do fato de que a Venezuela não perdeu algumas dessas alianças estratégicas ao longo do tempo. Ao contrário, essas alianças foram se fortalecendo, como com a China, com a Turquia, por exemplo. Então, o que a gente observa nesse momento é a manutenção dos vínculos entre o governo do Nicolás Maduro com o governo chinês. Recentemente foi até anunciado um novo acordo de cooperação e tudo mais. Então, isso se mantém. Mas, por outro lado, como eu havia citado, esses outros aliados importantes, eles estão muito mais ocupados agora com outras questões. Continuam demonstrando solidariedade e simpatia ao governo do Nicolás Maduro, inclusive enviando observadores para esse pleito, para essas eleições. Mas é um cenário muito mais complexo, de fato. Diferente do que nós havíamos visto, por exemplo, em 2018, quando a oposição venezuelana decidiu não disputar as eleições. A Venezuela ainda contava com alguns países aqui na América Latina. Então, existia a Bolívia, que se mostrava muito mais solidária. Existia, por exemplo, a gente pode falar da Nicarágua, que não estava tão isolada ainda também naquele momento. Mas, então, as opções para a Venezuela ficariam mais limitadas, efetivamente, no caso de um novo isolamento do país. E aí E aí Obrigado.